É a movimentação Então, eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui Mostrando detalhe por detalhe o meu hunt, tá? Mas antes eu queria pedir uma coisa bem importante Primeiro, tá deixando o like aqui Que se tu deixar o like, eu aposto que tu vai pegar o mestre rapidão, mano O mestre vai vir rapidão Se tu se inscrever, tu chegou pela primeira vez em se inscrever Buia tu vai dar quase sempre Se tu der se inscrever Não, vai dar sempre buia, tá? E me segue no Instagram Porque... Porque, deixa eu ver Porque eu vou... Eu acho que eu vou fazer um sorteiozinho de diamante lá, mano É, segue lá no meu Instagram lá Que eu vou estar fazendo um sorteiozinho de diamante Então, se tu quer ganhar um diamantezinho Alguma coisa assim de vez em quando lá Eu vou soltar lá E tu vai pegar e me segue no Instagram E... Mas você tá mostrando rapidão Tá? Não tô enrolando não Vai lá no meu canal Meu canal secundário Tá na descrição Segue... Vai lá, mano Se inscreve lá no meu canal Errei Configurações Minha sensibilidade já tá aí Já aproveita dois em um Sensibilidade, configurações Aqui, ó E root Tá aqui, mano Esse é meu root Play, pronto Acabou o vídeo É só isso não O importante desse vídeo aqui É mostrar Como que eu faço pra ter a movimentação rápida Como que eu faço pra atirar Puxar a capa fácil Como que eu faço pra Pra ter uma habilidade boa Com esse HUD aqui Não é simplesmente Só tu criar Mano Vou colocar uma coisa na cabeça de vocês O HUD Não joga sozinho O jogador Que faz o HUD Tá ligado? Pegou a Play Filósofo É... Play Aristóteles É Aristóteles, é? Sei não Vai estar aqui, mano Esse HUD aqui Por que que esse HUD é tão bom pra tu se movimentar, mano? Por quê? A analógica tá lá no canto certinho Agachar tá lá em cima Mano, vocês perceberem Tem muita gente hoje em dia jogando Começando a jogar com HUD 3D Até vi o Gide jogando Começando a jogar com HUD 3D E eu já sou um... 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 Um player HUD 3D Já tenho acho que Uns 6 meses Já já tenho um bom tempo E muita gente tá começando a ver Que o HUD 3D Ajuda bastante Então, mano Te desafio Tu que tá assistindo esse vídeo Começar a jogar com esse HUD Pra tu ver a diferença que vai fazer Ó Botão de agachar aqui em cima Analógica E o botão de disparos É a questão mais principal Daqui desse HUD Tá? E o Gelo Né? Questão principal Agachar Analógica E o botão de disparo Por quê? Porque tu precisa Ao mesmo tempo Que tu se movimentar Com a analógica Tu agachar Pra tu não levar capa Que tu não é besta Nem nada E atirar também Porque tu também Não vai ficar só Levantando tapa na cara Tu também precisa bater, né? Então Movimenta aqui, ó Agacha E atira Tá? Só que, mano Uma coisa que eu percebi Se tu fizer Tudo isso Na mesma hora O teu O teu disparo Ele vai É... Separar Né? Não vai reto A Scarelli A M4 Então é bom Tu agacha Tu quer atirar Aí faz bem rápido aqui Ó Mexe na analógica Atirou Tá ligado? Então a ideia é É isso que vocês Vêm fazendo Dou uma paradinha Disparo Mexe na analógica Agachar Dou uma paradinha Disparo Mexe na... Isso tudo aqui, né? Nessa velocidade É bem rápido, mano É... Bá, 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 bá Sai agachando Bá, 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 bá Bá, 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 bá Entendeu? Pegou, né? Pegou aí como é que funciona Então a ideia é essa E o gelo E vocês viram Que eu colocava aqui em cima, né? Eu trouxe pra cá Pra baixo Porque vocês Vocês mesmo estavam falando Falar até uma dica de vocês Play, coloca o gelo Lá no lado esquerdo Que ajuda Na... A rapidez maior Quando tu for pôr gelo E, mano Realmente Isso eu já sabia Tá? Só que eu já tava Tão acostumado com o gelo Aqui em cima Que eu não queria Colocar pra baixo Só que eu já tô treinando Já com o gelo aqui, ó O gelo não tá aqui atrás Igual todo mundo, mano Coloca uma coisa na cabeça O HUD É... O meu HUD Porque vocês me pediram Mas o HUD Detalhe por detalhe Quem faz é vocês O que vocês Mais... É... Fica mais confortável Pra mão de vocês É o HUD de vocês Então O meu HUD Com o gelo aqui Eu não curti muito Eu preferi colocar Aqui do lado direito Da analógica Que eu consigo tacar O gelo mais rápido, tá? Tem gente que consegue Mais rápido aqui Aqui, aqui Lá, lá Não sei onde for Eu preferi tá colocando aqui Nessa parte aqui Então Foi a única mudança Que teve aí do meu gelo, tá? E o botão de disparo Tá 55% aqui Mas na verdade Eu tô jogando com ele agora 50%, tá? Porque Percebi que Menor ainda Tô conseguindo puxar Mais capa Fazendo isso Vocês veem bastante capa, né? É a DPI que eu mexo É a sensibilidade do celular E é o botão de disparo Com 50% Eu consigo puxar mais capa, tá? Então Esse aqui é o meu HUD Tá? A mochilinha Eu coloco aqui em cima Pra mim poder Lutear Abrir a mochila E ficar se movimentando Ao mesmo tempo Pra não levar aquele capa Porque aí Ninguém gosta de tá levando Um capa, né? Então Por isso que eu deixei Minha mochila ali Então, mano Esse é o meu HUD, tá? Eu vou passar aqui Bem rápido Aqui a porcentagem de cada um Depois vocês Anotam tudo aí Botão de agachar Desce 100% lá em cima Botão de correr 100% Botão de disparo Tô É 85% É 85% Análgica 40% Kit 68% Bem rápido Gelo 54% Disparo 50% Mirar 80% Pular 57% Deitar 40% Botão do Alok Smith 40% Mochila lá em cima 73% Botão das armas 55% E eu acho que é só O gelo aqui Muito importante 54% E mano Esse HUD, tá? Aconselho você estar testando Na casa de vocês É um bom HUD HUD 3 dedos Faz a diferença imensa Pra HUD 2 dedos, tá? Então Vai treinar Vai jogar com esse HUD Que vocês vão virar Os próprios players Aí da vida, tá? Então É, nós estamos juntos Vamos pra uma gameplayzinha Bem rápido Que o vídeo Senão o vídeo vai ficar muito longo Bora pra gameplay Pra mostrar pra vocês O poder misterioso Desse meu HUD Então se liga só Bora pra gameplay Solta o leão O leão tá com fome Solta o leão Que o leão quer comer Vou pra cima desse Que eu tô bravo aqui, mano Tô com a minha camisa 10 aqui Quero fazer gol Bora, cadê? Tô com fome Tô com fome Vem, vem, vem Que eu te comei Vem Cadê eles? Cadê? Vai cara, doidão Eu sei que vocês estão por aqui Agora onde? Eu não sei Vai o primeiro Olha o mirim correu Vem pra cá Cadê ele? Vem pra cá Estão por aqui Agora onde? Eu não sei Ih, tá aqui Tá aqui, tá aqui Ei, doidão Até cheio, hein? Não cheira a parede Não cheira a parede aqui de casa não Toma Ele é o meu primeiro Cadê os outros? Cabueta Ih, já finalizado Deu nem tempo de cabuetar Os malucos eram mal O outro segundo ali Toma também Esse maluco agora toma a cava Quando um toma a cava O outro tá nessa Eu vou tomar a cava Olha o outro aqui Puxou a cava Toma também Ele que é pra cima De todo mundo Cadê o outro? Com um pingo de vida mesmo Olha, olha, olha Corre, corre, corre Não, doidão Tu não corre não Olha, olha, olha Ei, da Ih, já começou o gol Tô com fome Mano, esse handzinho delícia Que testa aí na cara de vocês, tá? É um HUD muito bom Até porque eu não usaria qualquer outro tipo de HUD No caso, tô jogando bastante com esse HUD Tá aqui, ó Nessa parte que eu gravei No caso, essa partida aqui Eu tô gravando essa partida aqui Antes de tá gravando o... Mostrando o meu HUD lá, né? No caso, eu mudei Na hora que eu fui Eu mudei depois que eu fui mostrar o meu HUD Aí eu peito o bocão, tomou o bocão Tudo tá bem? Vem pra cá, só o peidinho Só o peidinho Cadê? Só o peidinho Trabalha só com o peidinho Aqui, olha lá O outro também Ó, o peidinho, ó Tudo tá bem? Cadê o restante? Então, o botão do gelo ainda tava ali em cima Só que eu não tô mais jogando com esse botão de gelo aqui em cima, tá? Só tá nessa partida aqui Que eu gravei, né? Antes de tá gravando a mudança do meu HUD Então, é por isso O lavador corre, não Não tem, mano Tu pode até correr Mas se esconder, tu não vai Então já fica aí no chão pedindo reverência Aos deuses do Free Fire Que tá aqui, mano Meu squadzeiro aqui Squadzeiro do mal Agora, cadê o último? Onde estás, manito? Dei na carita, né, manito? Só queremos brincar contigo, manito Cadê ele? Cadê tudo, hombre? Mas todo vídeo agora que eu vou gravar Eu fico preocupado com o meu olho Tá achando Porque esse microfone ainda não chegou, mano Enquanto chegar aqui Eu vou gravar até um box Ó, morreu Vou gravar até um box Do meu... Mano, deixa nos comentários Cara, vocês querem que eu grave um box Do meu novo fone Né? Num vídeo qualquer que eu for postar aí Sei lá, mano Um vídeo me ensinando a puxar a capa Como eu ensinando a puxar a capa? Aí eu vou lá e coloco lá, mano No início Ou depois, não sei Um box no meu headset Então vocês querem somente Num vídeo diferente Mostrando a qualidade A diferença desse mic que eu tô agora Pro mic do novo, né? E, mano Com certeza vai ter uma diferença muito grande Vocês vão tá vendo aí Ó, tô com essa pistolinha Que é a pistolinha do capeta aqui, ó É o demônio Entra dentro A pistolinha do capeta Dá, dá a cara aí, vai Vai, toma Ai, minha cabeça Toma aqui também Vem Vem com esse negócio de Nem sei se ele tá de AWM ou de K98 Sei que toma os dois, ó Os dois aí, ó O chão, como é que tá aí? O chão tá sujo, tá limpo Talvez tá o outro Calma aí Toma Mas essa arma é do cão mesmo Nem funciona Ó, já é N94 mesmo Toma Muito fácil Tadio Buena Tadio Buena